Os beijinhos me esconderam, me guardam feio Queremos convidar para hoje no Master Stral Forró O show de Anjo do Máximo, no próximo sábado O show do Clube do Bolinha Biscoitos Triunfo, os melhores, uma tentação Em qualquer ocasião, vai muito bem Triunfo Triunfo, o melhor biscoito Vamos aplaudir o Fofinho Palmas para o Fofinho Tudo bem, meu filho? Tudo bem? Tudo bom Por que Fofinho? É, as meninas, é Ah, é? É esse show de Fofinho? É É mesmo? É Você trabalha? Ah, de vez em quando, né? Faz show? Ah, faço Você é palhacinho? Aham É? Você é de família de circense? Sou O seu pai também faz essa função? É E qual é? Como é o nome dele? É, Chuvisco Chuvisco? É palhaço, né? E você é o Fofinho? Ah, Fofinho, eu só quero ver de perto, hein? Vamos conferir, vamos chegar juntos, hein? Você vai dublar quem? Nelson Gondim, a gargalhada Nelson o que, meu filho? Gondim Nelson Gondim, já vem com gozação comigo você, hein? Nelson Gondim, a gargalhada em 45 rotações, vamos lá! Música Ais, 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 ais. Ais, 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 ais. Se vai de matar o berri, vai ser com o poste gás. Porque ele vai estar assim, vai ser com o poste gás. Vou desmaiar, não aguento mais, fazendo passegar Eu estou dormindo, mas vou chorar, fazendo passegar Eu estou dormindo, mas vou fazer passegar Eu estou dormindo, mas vou fazer passegar Eu estou dormindo, mas vou fazer passegar Vamos trazer, vamos aplaudir no mundo da criança Eu estou dormindo Eu estou dormindo, mas vou fazer passegar